Com a assinatura do termo de cooperação entre a Secretaria Nacional de Assistência Social e o Conselho Federal de Psicologia, nós estamos, na verdade, inaugurando um novo tempo que é consolidar uma relação para que a gente possa se aproximar mais dos psicólogos que estão atuando no Sistema Único de Assistência Social e possa estar contribuindo para a formação desse profissional, que a gente possa estar trocando informações do Censo Suas. Nós coletamos dados a cada dois anos de como é que os trabalhadores estão efetivando a sua prática lá na ponta, nos CRAS, nas unidades de acolhimento, nos CREAS e no Centro Pop. E, sem dúvida, são práticas novas que estão desafiando o trabalhador, o psicólogo. Eu digo, normalmente, que a gente se forma numa área e a gente é generalista. Então, o psicólogo não é formado para trabalhar no SUAS. Ele vai trabalhar no SUAS e é dentro do processo de trabalho que ele vai construindo esse saber e essa relação com a política de assistência social. Então, uma cooperação feita essa, ela nos dá a segurança de que nós vamos estar agindo com unidade na direção. Eu respeito muito o Conselho de Psicologia pela sua inserção na defesa das políticas públicas. Então, é uma cooperação que é um casamento que vai dar muito certo e que ele é necessário para que o SUAS se consolide e que a prática da psicologia esteja, de fato, e todo o conhecimento que o psicólogo tem esteja, de fato, dirigido para atender as necessidades dos usuários da assistência social. O SUAS traz uma novidade, inaugura na política de assistência social uma novidade, que é criar a equipe interdisciplinar que trabalha no atendimento às necessidades das pessoas que precisam da proteção do Estado. A assistência social é aquela primeira acolhida que qualquer pessoa que está excluída do acesso aos seus direitos, ele procura o Estado. Então, a ação do trabalhador é no sentido de, junto com outros saberes, criar condições para atender às necessidades desses usuários. Então, exige de cada usuário um grande compromisso de pegar o seu saber, fazer mediações. Muitas vezes, os saberes, eles são próprios de cada profissão. E numa ação interseitorial, junto com a pobreza, a pobreza tem uma multidimensionalidade, ela tem questões objetivas e questões subjetivas que precisam de diferentes saberes, diferentes conhecimentos, diferentes instrumentais. A realidade é dinâmica, cada realidade local vai colocar para os trabalhadores um desafio diferente. Então, a interdisciplinaridade, o agir, o pensar intersetorial, o trabalho coletivo, Essa é a dimensão do Sistema Único de Assistência Social. E que não é fácil, nós entendemos que nossa formação é muito ainda positivista, é muito departamentalizada. Então, a gente tem uma dificuldade de romper com fronteiras entre o que me cabe e o que cabe a outro. E o SUAS é esse desafio. Como nós construímos relações interdisciplinares que o conjunto dos saberes, ele consiga dar respostas mais favoráveis àquilo que os usuários nos procuram, que é ser acolhido, ter a garantia de renda, ter a garantia da convivência, e isso tudo mudar suas relações sociais e mudar sua vida lá no território onde ele optou, escolheu para viver e para garantir a sua reprodução. Então, o trabalho interdisciplinar é indispensável. Legenda Adriana Zanotto